Nesse terceiro módulo falaremos de uma segunda droga que é uma droga também de primeira linha no tratamento do tabagismo que é o cloridrato de bupropiona. O cloridrato de bupropiona nada mais é que um antidepressivo que de forma parecida com os outros antidepressivos como por exemplo os inibidores de recaptação de serotonina, essa droga ela inibe a recaptação da dopamina fazendo com que exista maior disponibilidade da dopamina e isso vai exercer um efeito muito parecido com o do cigarro, uma vez que um dos efeitos da nicotina é aumentar a disponibilidade de dopamina. O efeito dessa droga foi descoberto não de forma proposital. Nos estudos iniciais da bupropiona em que os pacientes eram convidados a relatar os efeitos que eles experimentavam na droga tanto os efeitos esperados que seriam o efeito antidepressivo assim como os efeitos colaterais muitos indivíduos relatavam que a vontade de fumar tinha diminuído. Isso levou ao despertar do interesse em utilizar aquela droga especificamente para esse fim. Estudos subsequentes provaram que a bupropiona realmente funcionava em diminuir a vontade de fumar ou controlar os sintomas e sinais da síndrome de abstinência quando aquele indivíduo usuário da bupropiona interrompia o tabagismo. Dessa forma, essa droga foi eleita como uma droga de primeira escolha, ou seja, uma droga de primeira linha junto com a terapia de reposição de nicotina no tratamento do tabagismo e não só uma droga utilizada dentro do espectro da psiquiatria para o tratamento da depressão. Nesse terceiro módulo falaremos do cloridrato de bupropiona. A bupropiona é um antidepressivo que aumenta a disponibilidade de dopamina no núcleo acúmbens, afetando os neurônios noradrenérgicos do lucrocerúleos responsáveis por aquela sensação de recompensa e bem-estar promovidas pela dopamina. A bupropiona diminui os sintomas da abstinência e controla a ansiedade relacionada à falta do cigarro. Novamente, represento nesse slide, à esquerda, os neurônios da área tegumentar ventral que, quando estimulados pela nicotina, aumentam a disponibilidade de dopamina na fenda sináptica que os divide dos neurônios do núcleo acúmbens, aqui representados pela letra D. Com a presença da bupropiona, a recaptação não ocorre e maior disponibilidade de dopamina para atuar na porção pós-sinática, exercendo os efeitos esperados da dopamina que se assemelham aqueles produzidos pelo cigarro. A bupropiona é utilizada da seguinte forma. Devemos iniciar um comprimido pela manhã por três dias. A partir do quarto dia, 150 miligramas, sendo que a segunda dose deve ser dada após oito horas da primeira e a partir do terceiro dia, no quarto dia. para evitar que a segunda dose fique muito próxima do horário de dormir. Então, exemplificando, se o paciente toma o medicamento às oito horas da manhã, ele deve ser orientado a utilizar a segunda dose por volta das 15 horas. Porque se ele o fizer às 20 horas, ele pode ter dificuldade de iniciar o sono. Diferente da terapia de reposição de nicotina, o fumante deve ser orientado a parar de fumar após um certo período de uso. De 10 a 14 dias é o período ideal para que a bupropiona exerça seu efeito no sistema nervoso, impregnando a região responsável pela sua liberação, tornando o fumante apto a abandonar definitivamente após esse período. A maioria dos fumantes aprova e se sente mais confiante com essa possibilidade de decréscimo gradual, dividido, por exemplo, em três períodos. Do primeiro ao quinto dia, se ele fumava 20, se propõe já que ele utilize uma quantidade menor por dia de cigarros. Um período intermediário de 5 a 10 dias, uma quantidade menor. E por fim, nos últimos 4 dias, que ele fume apenas dois ou três cigarros por dia, sendo orientado que no dia da parada, por exemplo, no 15º dia, ele siga com a bupropiona sem o consumo de mais nenhum cigarro. O tratamento proposto é de 3 a 4 meses, também para que se evite recaídas. Aspectos de segurança da bupropiona. Contraindicações. Convulsão, anorexia, transtorno bipolar, com especial destaque para a fase maníaca, ou pacientes com humor, com transtorno de humor, com tendência à fase maníaca, que são aqueles pacientes que por longos períodos dormem pouco, são extremamente excitados, hiperativos, com grande gasto de dinheiro nesse período, que são pacientes que não se controla em relação ao gasto, são inconvenientes, ou seja, indivíduos não diagnosticados de um transtorno bipolar incipiente. Eu resumo isso a uma pergunta simples. Eu pergunto assim para os pacientes. Você tem algum período da vida em que você dormiu há pouco, ficou extremamente ligado, trabalhando demais, ou sendo extremamente acelerado, inconveniente com as pessoas? Se o paciente diz que sim, eu me preocupo em que ele possa ter uma tendência a transtorno bipolar, e assim essa droga deve ser evitada. Mas essa é uma situação bastante rara. O uso de teofilina ou outras drogas que são também metabolizadas, como o citocromo P450, como beta-bloqueadores, outros antipsicóticos e antiarrítmicos, devem ser evitados, quer dizer, a biopropena deve ser evitada nessa situação. O efeito adverso mais comum é a insônia, que ocorre em 22% dos pacientes, ao lado de cefaleia, boca seca, tonturas e convulsões naqueles que tinham um perfil favorável para convulsão. Não são comuns esses efeitos colaterais mais graves. A biopropena é bastante segura. A queixa mais frequente é a insônia. E ela, como eu já expliquei em slides anteriores, ela pode ser combatida utilizando-se a segunda dose por volta das 15 horas, ou mesmo suprimindo a segunda dose, deixando o paciente apenas com a primeira dose matinal.